Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um meiga na cozinha, vou fazer um macarrão, a bolonhesa, né, pra minha família, macarrão com carne moída. Vim compartilhar tudo com vocês, acabei de chegar do trabalho, Sofia tá aqui, ó, vendo o Lucas, né, filha? É, tá com macarrão. E ela ama macarrão e eu vou fazer pra ela. Espero muito que vocês gostem, pra ela não, pra família inteira, né, mas ela é a que mais gosta. Que o Juan nem gosta tanto assim, mas também todo mundo come. Espero muito que vocês gostem. Não deixe de avaliar esse vídeo com o seu like, é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu canal. Se inscrever no canal pra fazer parte da família. Me seguir, me acompanhar pelo Instagram pra gente ficar coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir meiga na cozinha, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, aqui eu coloquei água pra ferver, já tá até ferventando. E aqui nessa panelinha eu vou fritar a carne moída já, pra começar a fazer o molho, né, porque o macarrão cozinha rapidinho. Gente, vou colocar um pouquinho de óleo na água e aqui, pra fritar a cebola já. Gente, como eu cheguei de serviço, não deu tempo de congelar a carne, gente, então eu vou congelar ela na panela mesmo, vou fritando ela, tá? Porque... Porque tem correria. Tem que ir no trabalho, já se dá banhinho, no carlão, já vai ajeitando as coisas aqui. Então eu vou fritando ela assim, ó, eu vou fritando a água, e depois eu boto o tempero depois, tá? E ó, a água ali já tá fervendo, tá vendo? É maciozinho. Posso pegar até um pouquinho da água ali, ó, pra ficar fervendo, e colocar aqui, ó. Tá vendo? Que ajuda ela a soltar mais, tá vendo? E aqui vai dissolvendo, aí eu vou mostrando pra vocês, rapidinho. Gente, olha só como tá a carne. Coloquei outra água pra ferver ali, que eu olhei ali, eu tenho só um pouquinho de macarrão normal e macarrão integral. Então eu vou fazer molho pros dois, tá? Aí eu vou cozinhar separado, aqui eu vou cozinhar um integral e lá o normal. Ó, gente, a carne, ó, ela vai fritando e vai soltando, porque é moída. Então não tem problema. Isso aqui é correria. Cheguei de serviço, lembrei, falei, a carne moída, a gente pode fazer isso, se congelando na panela, então dá pra fazer. Vou fazer um molho vermelho aqui, vou ver se eu tenho milho, acho que eu não tenho, mais milho. Mas aí eu vou pôr o extrato, fazer as coisas. Aí eu espero que vocês gostem de... Tá vendo aqui, ó, esse saquinho de coxa, coxinha da asa? Eu piquei duas batatas lá dentro, ó, aqui. Vou jogar um sazão de carne. E um temperinho. E vou colocar na airfryer também pra fritar. Porque aqui em casa eu vou comer carnívoro. Vou colocar um desse, ó. Coloca aqui dentro. E um pouquinho de sal rosa. Esse aqui, ó. Tá? Só um pouquinho, porque esse sazão, ele só tem mais cor do que sal, né? Aí. Agora eu misturo. Ó. Eu gosto de fazer isso no saquinho, gente, porque pega mais o tempero, ó. Tá vendo? E agora eu vou colocar pra fritar na airfryer. Ainda tô fritando aqui, ó. Como o macarrão integral, ele demora um pouco mais pra cozinhar, eu já vou colocar ele, tá? E ali eu coloquei no fogo alto também, então vai ser mais rápido. E aí eu vou colocar um pouco de sal na água. Que eu já gosto de cozinhar o macarrão com salzinho, pra que a massa ficar engraradinha, tá? Ó. Uma colher de sal. Ali tem quase dois litros de água. E, ó. Fazer isso aqui. Integral aqui nessa panela e o outro eu faço normal. Porque o Carlos não gosta muito de macarrão integral, né? E aí Vou virando a carne aqui, ó. Tá vendo? Tem que ir virando. Pra ela ir soltando. E fritando a parte que tá congelada. E agora eu vou temperar aqui também. Aqui eu só jogo um salzinho. Aqui, ó. Que é salzinho rosa. Uma pimentinha do reino também, tá, gente? Na carne. No hino. Salzinho rosa. E pimenta do reino, só um pouquinho também. Gente, tá aqui o macarrão. Resolvi que eu vou fazer só esse aqui mesmo. Porque rende muito. E eu coloquei o pacote completo. Então vai ser macarrão integral ao molho. A bolognesa, né? Molho vermelho com carnoíra. Ó, gente. A carnoíra tá acabando de fritar. Tá vendo? Já praticamente derreteu todinha. Vou deixar ela dar mais uma secadinha. E já vou vim com os temperinhos pra colocar o molho de estrada. Né? Eu queria pôr lindice a calabresa, mas eu não vou colocar não. Porque eu gosto muito de carne moída. Eu vou fazer um molho só de carne moída. Ó, já tá bom. Vou colocar um desse aqui de carne também. Sei que tem gente que não gosta, gente. Mas eu gosto. Acho que a carne fica muito mais boa. Ela pega mais o gostinho. Então tem gente que não gosta e não põe. Coloca temperinho natural, se quiser. Ó, ela vai se dar uma avermelhadinha, tá vendo? E agora eu vou usar esse aqui, ó. Molho de tomate do elefante. Porque o de... Esse aqui, ó. Integral, ele demora mais a cozinhar. Então eu vou deixar mais um minutinho. Aí eu já tiro. E aí eu vou pegar mais água quente aqui, ó. A água já tá fervendo e ajuda mais ainda. Ó. Que delícia. E a gente coloca pimentão, cebolinha. Não tem nada aqui, tá? De tempero natural. Só desidratada. Daí eu vou colocar uma salsinha. Borinha. Gente, vou colocar cheiro verde e salsinha, tá? Esse aqui é o cheiro verde. Salsinha também. Todas desidratadas. Pra dar um gostinho. E agora... Vou só dar uma mexidinha. E eu já vou escorrer o macarrão também, enquanto eu posso. Vou deixar dar uma fervida aqui. Enquanto tá fervendo, gente. Eu vou dar uma mexida. Vou tirar o macarrão. Já inchou. Vou tirar um pra ver se tá cozidinho. Gente, meu molho tá pronto. Já escorriu o macarrão. Agora eu vou misturar com o molho nessa panela. E vou pôr numa travessa pra pôr no forno um pouquinho com o queijo, tá? Eu já mostro pra vocês. Gente, aqui ó, já misturei o macarrão com o molho. Tem bastante, ó. Ainda sobrou esse aqui. Que eu deixei de propósito. Por quê? Porque agora eu vou pôr esse aqui numa travessa. Vou jogar esse aqui por cima. E vou jogar queijo, tá? Bora. Gente, vou despejar agora o macarrão, ó. Da panela. Pus bastante molho nele todinho. Porque agora o molho que sobrou eu vou pôr por cima. Ó, gente, que delícia. Só de comer assim já tá delicioso. Mas aí eu vou catar o restinho do molho. Vou jogar por cima e vou jogar um queijo. E vou deixar uns minutinhos no forno enquanto eu tomo meu banho. Aí eu deixo 10 minutinhos no forno enquanto eu vou tomando banho. E ele vai assando. Gente, olha só. Sobrou bastante molho. E agora eu vou jogando assim por cima, ó. Lembrando que o macarrão ele já tá cheio de molho, tá? Por dentro. Então não tem perigo. E aqui vai ser só um detalhe. Delicioso esse detalhe. Eu amo fazer esse aqui, ó. Começo só o macarrão com carne. Aí eu tô fazendo um franguinho ali pros carnívoros, né? Aqui em casa tem uns carnívoros. O Juan, o Carly e a Sofia. Não fica sem um pedaço de carne pra morder. Eu gosto. Eu gosto de macarrão. Você gosta de macarrão? Gosto. Eu vou usar esse queijo aqui, ó. Queijo parmesão ralado. Vou jogar por cima e pôr pra assar. Se você tiver mussarela, é melhor ainda. Eu acredito que eu gosto mais da mussarela. Mas como eu não tenho, vou colocar o queijo mesmo, parmesão. Aí, ó. Só brincar de jogar em cima. Depois tô no forno. Aqui é Master... Ui! Que susto! Tinha? Vou picar em pouquinho. É Masterchef, gente. Achei que eu não tinha mussarela. Tem um restinho ali. E aí é só jogar. Aí vai pro forno pra quê? Só pra derreter esse queijinho de cima um pouquinho. Aí eu ponho pra aquecer só em cima. Não põe embaixo pra não ter risco de queimar, tá? Vou gastar o queijo tudo. Por quê? Porque eu vou deixar sobrar só um pouquinho. Se você não gostar de queijo também, já pode comer do jeito que tava, viu, gente? Fala muito um pouquinho de queijo. Aí! E agora vai pro forno. Tinha um restinho de mussarela também. Eu joguei por cima, tá? E agora eu vou pôr no forno pra assar e vou tomar meu banho. Na hora que estiver pronto, eu mostro pra vocês tudo certinho, tá? Fui! Prontinho, gente. Olha só. Aqui tá um macarrão, uma bolonhesa, né? Com muita mussarela e queijo parmesão. Aqui tá o franguinho com batata frito. E a gente vai jantar. Já tem gente aqui de olho, ó. Quem tá querendo, papá? Eu! Sou que eu tô aqui. Tô com fome, tô com fome. Então é isso, gente. Ó, jantinha rápida. Cheguei de serviço. Fiz rapidão pra galera. Até pra mim dormir mais cedo hoje. Enquanto ficou no forno, eu já tomei meu banho. Então, só comer, fazer um quilinho e dormir. E olha que delícia. Tô louca pra comer esse macarrão. Bora! Gente, olha só. Coloquei aqui macarrão, uma bolonhesa, mussarela. Aqui tem batata e frango. Tá todo mundo, ó, já comendo. Papai tá pôndo o dele, papai Carlão. Sofia também já tá comendo, porque ela ama macarrão. Você gosta do meu macarrão? Como está? Come, conta pro pessoal como está. O que você achou? Muito bom? Eu amo na gruncas. É? E tem muita carninha moída no seu? Gente, com muita carne moída. Eu gosto assim, ó. Mais carne moída que o macarrão. E é isso. Eu vou comer que eu estou com fome. Tá gostoso, Ju? Tá. Tá gostoso, Juan? Tá. Juan nem gosta, mas hoje ele gostou. Eu fiz um franguinho à parte, ó. O franguinho já detonou, já. E é isso, gente. Comei. Eu vou comer, ó. Vou comer, ó. Vou comer, ó. Gente, olha só o que sobrou do macarrão Coloquei um plástico filme, ó, tá vendo? Não dá pra ver porque é bem transparente Pra poder não pegar cheiro E tô deixando acabar de esfriar aqui Tá só morninho, mas eu gosto de pôr na geladeira quando tá frio, tá? E é isso, eu vou encerrar o vídeo com vocês Foi isso que sobrou do nosso macarrão, tava uma delícia Carlão nem achou ruim por ser integral, comeram normal Ficou muito bom porque o molho de carne muito ficou bem gostoso Espero muito que vocês tenham gostado Deixa like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo, fui! Então, amores, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal pra fazer parte da família Me seguir, me acompanhar pelo Instagram Pra gente ficar coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores Fiquem todos com Deus Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 UOPN